Barulhos, negação de pau, olha aí Internacional, hein? Tem candidato internacional hoje aí Somo na caixa, DJ, vamos que vamos Opa! Música Dizem que estava alcançada Sem lugar para ficar Tive tela no seu bando E disse, pode orar Como se me conhecesse Ela me falou Vai embora desta casa E o seu amor Vai ser mesmo a verdade Deus acha bem O teu pão e sua casa É que eu fiquei Ela é só um pão e sua E vai onde o vento cai Uma amiga nem quando o dia De uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela se foi E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Mas por para aquela estrada Ela então se foi Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer A única que nunca é E eu não vou dizer E eu não vou dizer E era uma tarde tão triste Ou desculpa o fio 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 E era uma tarde tão triste Amém.